Para quem é o Cristo, para quem é o Cristo, sejam reunidos aos filhos adotivos, aqueles que venham sentam pelo batismo. Amém. Que vai ser as perdidas sobre nós, recordando o nosso batismo, que eles se dignem renovarmos para que permaneçamos fieles ao Espírito que recebemos. Senhor, nós podemos velar isso do vosso povo e nesta noite santo, entretanto, a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção. Dignar-nos a mensuar esta água. Vocês, vós que a criasteis para fecundar o terra, para alavar nossos corpos, e refazer nossas forças, também a fizestes instrumento da nossa misericórdia. Porém, libertastes o vosso povo do cativê e apagasteis no deserto a sua sede. Por ela, os profetas anunciaram a nossa misericórdia. que era o vosso desejo, que era o vosso desejo concluir com a humanidade. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo pano do novo nascimento, a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recortação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa por Cristo nosso Senhor. Amém! Agora, convido algumas pessoas para virem aqui acender a vela. todos acendiaram nela a reclamação das promessas participadas. Acompanhando pelo perdão, vamos fazer agora a reclamação das promessas do batismo. Amém! Deus, que pela ressuscitagem ou seu pinhão, vos deu a graça da reeleição, e vos amostou com os filhos e filhas, vos consertou alegria e suma a bênção. Amém! Aquele que postou a morte, postou em terra a liberdade, buscou-se na postura da saída, saia em terra, amém. Amém. E vivendo agora arretamente, voçai-te no céu e entre os anelos, para o qual pelas pés já ressuscitaste no batismo, amém. Amém, Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, Pó e Filho, Espírito Santo. Amém. Dizem quais o Senhor nos acompanha, aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Amém. 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 Amém.